Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperland DL Jovens E hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês um pouco, tá? Vocês tá ligado que eu tô acostumado a trazer gameplay e coisas relacionadas a jogos Mas hoje eu vou trazer pra vocês essa belezinha, pequenininha aqui Que é a JBL Boombox, moleque O bagulho é brabo pra caralho Só pra ressaltar, galera, tem esse modelo aqui, né? Que é o Charge 3 Que a gente já conhece como sendo aí os primeiros modelos da JBL, tá? Que por sinal também tem um áudio muito foda, mano Muito foda mesmo Logo depois a gente tem a Xtreme Que é considerada também uma caixa muito boa Com qualidade de áudio, mano, surpreendente Mas aqui a gente vai falar de verdadeiros poderes, mano O bagulho é insano, tá? Eu acabei de receber essa JBL E eu vou abrir e compartilhar com vocês Lembrando que inscrito fiel já deixa o like fortalecedor logo no início aqui do vídeo Beleza? Então vamos lá! Bom, galera, é o seguinte, ó Aqui a gente tem a parte frontal da caixa Padrão E atrás aqui, ó A gente tem algumas especificações Como vocês podem ver, ó Que são funcionalidades Que essa caixa aqui suporta Que talvez outras caixas Que talvez sejam antecessora Não suporta, tá? Como vocês podem ver aqui Essa aqui tem Bluetooth Você pode, tipo, ouvir música 24 horas, tá ligado? Mas sem carregar A bateria dela é muito foda Ela é considerada, pessoal Na verdade A caixa de som compacta, né? É fácil de manejar De levar pra qualquer lugar Ela é a caixa de som compacta mais potente da atualidade Até então, tá? Até onde sabemos E ela também conta com resistência à prova d'água, mano Ou seja, se você deixar cair, vamos supor, na piscina lá Não ficar muito tempo dentro da piscina Fica tranquilo, mano É só você pegar ela e ficar suave É lógico que você não vai jogar um bagulho Com uma piscina de dois e meia de fundura, né, mano? E aqui também a gente tem conexões Multiconexões, na verdade, né? Que a gente pode conectar Tanto a Shower D3 Como a Xtreme também Em sincronia com a Boombox Isso é muito bom Vamos abrir aqui a paradinha Ah, olha que legal, mano Tem algumas partes Olha aqui que legal Vou mostrar pra vocês, ó Tem esse detalhe aqui bacana pra caramba Da JBL Beleza? Se você tiver um caramba, moleque Queria montar som pro seu carro Nem precisa se você tiver uma JBL O bagulho é insano, tá ligado? Vamos colocar a caixa pra cá Esse aqui são os acessórios que vêm nela Eu acredito que seja cabo carregador, tá ligado? Bom, aqui a gente tem o manual, né? E aqui a gente tem, eu acredito que seja o carregador dela Vixe, carregadorzinho bruto E aqui o cabo que complementa essa fonte aqui Pra fazer a recarga dela Muito simples, muito fácil E a gente tem... Nossa, dá até dó de rasgar isso aqui, velho Que coisa linda, hein, cara? Muito louca Beleza, aqui é... Tradicional mesmo Igual a charge ali mesmo A visão frontal da caixa Como vocês podem ver aqui O íconezinho da JBL A gente tem alguns botões manuais Ou até você pode controlar isso pelo celular também Pelo aplicativo Mas aqui tem os botões manuais De Bluetooth, aumentar volume Coisas do tipo Que vocês estudam e já estão ligados, né? E aqui tem uns falantes monstruosos, mano Se essa pequenininha charge aqui Já dava um soco monstro Já nos graves, velho Essa daqui com certeza é muito maior, tá? Muito maior mesmo Deixa eu só ver uma especificação dela Aqui na verdade não fala certamente o poder dessa caixa não Em questão de RMS ou coisa do tipo Só que ela é muito, muito, muito boa, tá? Com certeza vocês vão curtir Ó, você pode olhar aqui, ó Virar ela Tá vendo? Aqui dá pra você carregar onde quer que você esteja, jovens E aqui a parte de baixo dela Onde você pode colocar as paradas Além, é claro, também das especificações Que eu esqueci de detalhar pra vocês Que são essas daqui E também é uma novidade na Boombox, tá, galera? Essa casinha aqui acesa, como vocês podem ver Ela tá configurada pra ter um som de qualidade Pra ambientes internos, tá? Como a gente tá aqui dentro do apartamento Então ela tem um som de qualidade Assim, ela oferece um som de qualidade Em qualquer lugar que seja Mas pra gente especificar melhor Pro som ficar com mais qualidade ainda Tem o ambiente interno que é a casinha E logo aqui no iconezinho Não sei se dá pra vocês verem Mostra que é uma arvorezinha, tá ligado? É um ambiente externo Pra gente colocar sons em ambiente externo Pra ter uma qualidade maior Eu acredito que a amplificação nesse ambiente externo Ela fica muito mais da hora, tá? Aqui também, ó É um pouco durinho Porque a prova d'água, né? Tem que ser bem, bem vedado mesmo Aqui, como vocês podem ver A gente tem entradas pra cabo P2, tá? Isso aí você pode conectar celular Ou qualquer outro dispositivo que você queira E aqui a gente tem entradas USB Mais um micro USB, na verdade, aqui Que é pra celular E aqui também a gente tem, né? O buraquinho aqui Esse conectorzinho aqui Esse conector aqui é a fonte, na verdade Pra gente recarregar ela Beleza? Agora a gente vai pra parte que mais interessa, na verdade Que é a qualidade sonora da Boombox Beleza? Eu acho que é a parte que eu tava mais ansioso pra ver Eu separei algumas músicas aqui pelo celular mesmo No YouTube Sem direitos autorais Porque vocês estão ligados Com direitos autorais no YouTube Mano, dá um problema do caralho Mas vamos lá Vamos ver o que pega aqui na parada Vou colocar algumas que tem, tipo Dá uma fortalecida em um agudo Dá uma fortalecida em um gravo Pra vocês verem, tá ligado? As diferenças Essa aqui é a mais música que usa mais a voz, tá galera? Vocês podem ver, mano Que a qualidade de grave dela O grave bate muito macio, mano Muito macio mesmo A gente consegue ver que tem uma qualidade muito forte Por ser uma caixa compacta, tá ligado? Beleza Eu vou tentar colocar pra vocês aqui agora Uma música que tem mais grave, tá ligado? Pra gente ver como que ela reage Esses falantes aqui já é monstro, velho O bagulho é insano Vamos ver os falantinhos pulando, né, Johnny? Vamos Vou deixar ela assim Pra vocês terem uma visão melhor Do salto do falantinho Para vocês terem uma visão melhor Vou fazer uma visão melhor Oitava Vou lançar a parada aqui Show de bola Beleza pessoal, como vocês podem ver O grave dela é muito foda A qualidade sonora é muito boa E olha que eu coloquei vídeos sem direitos autorais Ou seja, o Youtube Ele já cai um pouco de qualidade sonora Quando a gente coloca certos Vídeos pra ouvir música Porque na verdade as vezes um cara vai upar o vídeo pro Youtube Ele upa o vídeo com qualidade mediana Mas com certeza no Spotify Ou em qualquer outro aplicativo de música Eles oferecem tipo assim Uma qualidade muito mais significativa Ou seja, o som fica muito mais limpo Muito mais toque Só que aqui a gente só teve uma noçãozinha De como essa bebezinha aqui funciona Então jovens Se você quiser adquirir Um som de qualidade Com um preço significativo Ela vai sair mais ou menos aí Uns R$1600 Ela foi adquirida na Black Friday Não sei na verdade se esse preço Foi sugerido pela Black Friday Esse é o preço oficial dela Mas foi adquirida por R$1600 E eu acho assim Finalzinho de ano mano Festinha virada de ano Natal Ela consegue fazer uma balada de qualidade Tá pessoal Não precisa de carro Não precisa gastar bateria de carro com nada Essa aqui faz jus a marca A JBL a menorzinha Que é essa daqui Ela já tem um som muito bom Já tem um som muito bom Já consegue fazer um ambiente legal De uma festinha Tá ligado Essa daqui com certeza Vai suprir todas as necessidades Que você tem Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Tá Se gostou não esquece De dar aquele like Que fortalece muito o crescimento Do canal aqui embaixo Do vídeo Beleza pessoal E não esquece também De compartilhar com seus amigos Às vezes um amigo seu Tá querendo comprar uma caixinha da hora Não acha ela muito cara Pela questão da qualidade Do som dela Tá galera R$1600 quando você vai montar Tipo um som para um carro Um exemplo Cara você gasta muito mais Muito mais E tipo Talvez não fique com uma qualidade Tão boa como ela Beleza? É... Vocês viram que ela tem Ambientação externa Ambientação interna Ela agrada em ambos os lugares Que você for Tá? Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre jovens E até o próximo vídeo É nóis!